A polícia continua trabalhando no município de Bacabal e nas cidades vizinhas ainda a respeito do assalto que aconteceu no último domingo na cidade. Informações mais detalhadas, eu converso agora com o superintendente de Polícia Civil do interior, o delegado Armando Pacheco. O delegado, o senhor chegou ontem do município de Bacabal, até ontem na verdade estava lá no município de Bacabal. Informações atualizadas, como é que está a situação na cidade e naquela região? Nós estamos atuando em duas frentes de investigação, a Polícia Civil. Uma para coletar, identificar as pessoas que furtaram o dinheiro ali naquela noite, já foi recuperado mais de 4 milhões de reais. E uma outra frente, que já é da SEIC, do Departamento de Crimes Financeiros, atuando na identificação dos autores do crime, na localização do caminhoneiro também que está desaparecido. Como é que está a situação das perseguições? Se tem certeza que os bandidos ainda estão no Matagal ou se já conseguiram fugir do local, como é que está essa questão da perseguição envolvendo os bandidos que ainda estão foragidos? Bem, a todo tempo nós estamos checando denúncias de pessoas em determinadas cidades ali nas proximidades que estariam em matos ou em atitude suspeita. E a Polícia Civil e a Polícia Militar estão indo aos locais checar. Uma informação importante, a questão do desaparecimento está repercutindo muito, não só aqui no Maranhão, mas em outros estados também, principalmente em Pernambuco. O caminhoneiro que acabou sumindo no dia do assalto, como é que está a investigação envolvendo essa situação, delegado? Bem, essas investigações nós estamos coletando material, informações da família, estamos tentando traçar a rota que ele fez e tentando identificar também a rota de fuga dos bandidos para saber por onde nós possamos fazer busca para localizar o motorista. O que já se tem de certo? Ele estava fazendo o que aqui no estado do Maranhão, veio trabalhar? O que já se tem de fato envolvendo esse caso? Bem, ele é caminhoneiro, teria vindo até São Luís, se comunicou um dia antes com a família, dizendo que estava em São Luís, para pegar um carregamento de telha e levar para Santa Inês. E depois ele manda só um áudio, já dizendo que estava como refém, já na madrugada do domingo, que estava como refém e que estava junto dos assaltantes e a partir dali não teve mais contato. Tem informação, alguma denúncia, alguma confirmação, alguma suspeita, pelo menos, de que ele tem envolvimento com a quadrilha ou de fato ele foi vítima diante desse assalto? Olha, todas as possibilidades são checadas, mas a maior é que ele tenha sido mesmo feito refém. Obrigado pela entrevista, delegado Armando Pacheco, superintendente de Polícia Civil do Interior, Eduardo Alicera, para o Na Hora D. Obrigado por assistir.